Música Hei amigos, aqui quem falou o Godenote trazendo mais um vídeo para vocês e hoje meus amigos trazendo pela primeira vez no canal The Sims 4 Hoje eu irei trazer uma introdução para vocês estarem conhecendo a história de Bilou Eu criei o Bilou aqui, eu já modifiquei ele, já coloquei os seus traços, mas eu vou estar falando para vocês Mas a ideia desse vídeo é talvez uma possível série no canal Se você gosta de The Sims, gosta do Bilou no canal, já deixa aquele likezão se você é um amigão, que daí eu trago mais episódios para vocês Eu só vou saber se vocês querem mais episódios sabendo da sua forma que você vai aceitar essa série no canal, entendeu? Então se você quer, deixa aquele likezão, comente aí e vamos que vamos E a série ela vai sendo desenvolvida com as dicas de vocês, vocês podem participar também falando o que o Bilou pode fazer, o que ele não pode fazer E assim a gente vai desenvolvendo uma série bem legal com uma interação entre nós, eu e vocês aí, entendeu? Então galera, esse aqui vai ser o Bilou, ele é bem simples mesmo, verde, ele está bonitão, chinelão e olha só Ele vai ser um gênio da informática, porque está dentro do conhecimento e o Bilou diz para a Terra buscar conhecimento, para os seres humanos buscar conhecimento Então nada mais justo do que colocar a aspiração dele como conhecimento e eu coloquei gênio da informática Eu gosto de informática, então acho que seria bem interessante Aí galera, eu coloquei aqui os traços, ele vai ser alegre, ele vai ser genial e ele vai ser também, deixa eu ver, extrovertido Porque o Bilou é alegre, ele não é uma pessoa ruim, entendeu? É uma pessoa legal, extrovertida, ele conversa com as pessoas, ele passa conhecimento Então esse daqui é o Bilou ET Vamos lá então galera, que eu quero jogar, eu quero ver como que vai ser essa incrível história do Bilou Eu joguei um pouquinho para estar conhecendo o game, eu nunca tinha jogado antes, aí eu joguei para conhecer e agora que eu vou praticar mais ainda Então vamos lá galera, temos aqui 3 regiões Eu estava pensando em ir aqui para Willow Creek, por quê? Aqui tem mais mato, sabe como que é né? Depois podemos mudar no futuro Eu começo com 20 mil Eu estava pensando em começar bem do básico mesmo, que é a cabana dos grilos Eu acho que combinaria o Bilou morando na cabana dos grilos E custa 13 mil E daí com o tempo nós vamos desenvolvendo, ganhando mais dinheiro e conseguindo comprar casas mais caras Então vamos lá então, cabana dos grilos, aqui vou eu e já vou querer mobiliada já E eu vou ficar com 6 mil restante Tranquilo galera, vamos lá então para ver no que vai dar Eu estou muito ansioso, eu estou feliz A cabana dos grilos, ET Ô louco Então vamos lá galera, deixa eu começar aqui o que o Bilou quer Olha só, ele quer compartilhar ideias Conhecer uma pessoa nova Daqui a pouco a vizinhança vai vir aqui para conversar com o Bilou, para dar boas-vindas E podemos bater um papo legal E assim já vamos quebrar isso daqui né Mas vamos lá, ele está assistindo TV Daqui a pouco vai começar a aparecer aí algumas ações que podem ser feitas Mas antes disso, eu posso modificar essa casa aqui porque não é necessário ter dois quartos Então, o que nós podemos fazer aqui Vamos apertar aqui É, na verdade era F2 né Eu apertei F1, não sei porquê Temos aqui algumas dicas, mas eu quero só vender isso daqui porque eu não vou utilizar Isso daqui também não vou utilizar Isso daqui também não vou utilizar Então eu vou vender porque quanto mais dinheiro, mais felicidade nós temos aqui né E galera, deixa eu ver Eu estava pensando em colocar aqui já um computador Porque se eu vou ser um gênio da informática Se eu tenho isso no meu personagem Precisamos de um computador Então vamos lá, primeiramente vamos montar aqui um pequeno escritório Porque o meu amigo youtuber, futuro youtuber talvez, na verdade ele vai ser astronauta Para combinar com o personagem ET né Então vamos lá Eu vou aqui colocar essa mesinha aqui, que é a segunda mesinha Eu poderia começar do básico, mas por R$25 a mais Eu compro um que tem gaveta Então assim, legal né Aí esse daqui eu vou comprar esse daqui para combinar com a cor Porque eu sou desses, entendeu E vamos comprar aqui um computador Não precisa ser um computador ruim Também não precisa ser um potente de R$4.000 Mas vamos comprar esse daqui ó, de R$1.400 Biluzinho, você já tem seu computador, sua cadeira, sua mesa Agora eu quero colocar uma iluminação aqui também Porque está muito escuro isso daqui Será que eu consigo colocar uma barjura aqui do lado? Vamos ver né Ah, consigo, então vamos ver Eu quero... Eu vou colocar esse daqui tão bonitinho aqui Eu não sei que bichinho é esse Dá para ver o nome? É um panda feliz Mas esse de robô... Ah não, o robô das boas ideias é sensacional meu Deixa eu ver se dá para rotacionar ele Eu vou colocar ele aqui Posicionado para cá Beleza, temos iluminação também Para o Bilu não ficar também com a vista cansada Eu vou tentar colocar uma luminária no meu quarto Porque está muito escuro aqui Olha isso, está muito escuro Vou tentar colocar uma luminária básica Deixa eu ver Eu tenho que sair aqui Deixa eu ir no quarto Não sei, não está aqui Vamos ver Vamos ver uma luminária que seja o Prestige Olha só Podemos colocar esse daqui no meio Beleza Aí Podemos fazer o seguinte Podemos vender esse daqui Ou não Eu posso deixar aqui também para dar mais uma iluminação Depois se ele quiser ele apaga Mas eu gosto de coisas bem claras Eu gosto de coisa muito escura E aqui tem luz Eu não estou vendo que tem luz aqui Deixa eu colocar uma básica aqui no banheiro também Olha só Eu gosto de bastante iluminação galera Eu não gosto de escuridão não Então ok Pronto Minha casa está basicamente pronta Ok Eu posso desligar aqui algumas coisas para economizar também Todas as luzes? Não Só este cômodo Aqui também eu vou desligar Luzes automáticas? Eu sou louco Eu só quero desligar só deste cômodo Nossa Mas desligou tudo Não Então eu vou ligar Eu vou ligar Beleza Este cômodo Aí eu só quero desligar isto daqui Então é esta luz aqui que eu quero desligar Este daqui também Desligar esta luz Beleza Só para economizar Porque não Não precisa ficar gastando energia assim Porque senão a conta vai vir cara Desativa esta daqui também Beleza Está assistindo TV ainda? Deixa eu dar uma acelerada aqui Para ver se aparece alguma coisa Porque Até agora não apareceu nada É isso que eu estou achando estranho Da primeira vez que eu joguei Para vocês terem ideia Eu dei tanta sorte Que a minha casa pegou fogo Eu fui fazer torradas com ovo E ele começou a pegar fogo E tudo pegou fogo aqui O sinal começou a tocar E o Bilô se desesperou E não teve nada Ô louco Mano Normal A vizinha bateu minha porta E começou a fazer abdominal Até rimou o que eu falei Ok Vamos lá Vamos convidar para entrar Porque a galera está vindo animada O Bilô precisa de novos amigos Precisa ensinar coisas novas Passar conhecimento Vou acelerar um pouco Entre pessoal Entre Sejam muito bem vindos E vamos lá Deixa eu falar o seguinte Apresentação engraçada Porque o Bilô é cheio dessas De fazer graça Então vamos lá Deixa eu ver Para você aqui Eu vou agradecer por você ter vindo E você também Eu quero agradecer por vir Porque eu sou muito simpático Entendeu? Muito obrigado Pela presença de vocês Eu vou te abraçar também Porque você parece ser muito legal Vou dar um abraço Nessa amiga também Ô volta aqui Volta aqui Calma aí Calma aí Apresentação amigável Também não posso ficar Fazendo graça direto Ok Adquiriu habilidade de carisma A nova habilidade de carisma De Bilô Vai permitir que ele tenha sucesso Com suas piadas Com mais frequência E aprenda Sobre outros sims Mais rapidamente Tipos mais variados De interação São desbloqueados Em níveis mais altos Beleza galera Sensacional Foi bom termos conversado Beleza Deixa eu ver Deixa eu dar um abraço Aqui Agradecer por ela Ter vindo também Porque Eu sou de agradecer A todo mundo Porque se querem ser Utilizando ali Utilizando ali Só o MSN Nossa senhora Alegrar o dia Vamos alegrar o dia Dessas pessoas Ô louco Adquiriu habilidade de comédia A nova habilidade de comédia De Bilô Vai permitir que ele conte piadas Com o microfone E escreva em um computador Meu Deus do céu Ele vai ser o que? Ele vai ser astronauta Ou vai ser Comediante Dançaram o som da música Do aparelho de som Eu jurava pra vocês Que estaria escrito assim Dançaram o som de Sweet Dreams E fazendo espacate no chá Eu quase li isso Mas vamos lá Eu preciso de um rádio Tá muito desanimado Então vamos comprar um radinho Simples Nada muito complicado Eu só preciso saber aqui Achei o rádio O conteúdo está sensacional Caixa de som Kabum Que nome incrível Eu vou colocar aqui Na pia mesmo Porque é o que nós temos Pra hoje Eu vou colocar o radinho Aqui mesmo E beleza É o radinho simples Mas vai trazer alegria Para todos nós Vamos ligar galera Vamos ligar Rádio de linar Não Vamos colocar aqui Pop Porque pop Todo mundo gosta né Acelera Bilo Vai lá vai lá Ah deixa eu dar uma olhada Aqui também galera Olha só Ele está com fome Ele está com a bexiga também Quase explodindo Vamos primeiramente Pedir pra ele usar E depois vamos fazer aqui Servir Comer o almoço né Macarrão com queijo Salada verde Que é o baratinho Ou saduíche de queijo grelhado Não fazia salada verde Porque Na última vez que eu fiz Alguma coisa relacionada A sanduíche Não deu muito certo Não deu muito certo não Então vamos acelerar aqui Pra ele comer logo Vai lá Bilo Faz alguma coisa Pra você comer Oh está comendo o que aí meu O que que é Pera aí pera aí O que que é isso aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Na minha geladeira Está vazia O que que você está comendo aqui Está comendo e batendo E aí O que que é isso Ó Ó Ô louco mano A galera aqui está Está toda alegre O cara ali está no MSN ainda Que que é isso amiga Que que é isso mano Você vem pra socializar aqui Vai socializar fora do meu computador Que coisa é essa Deixa eu preparar logo essa comida Come logo Bilo Que você está com fome Vamos ver Ah ele está com fome mesmo Vai come come Quero tudo limpo também Porque eu tenho uma coisa com limpeza Que eu vou falar pra vocês Eu gosto de pratos limpos Casa sempre limpa Eu estou tendo uma conversa agradável né Ao mesmo tempo que ele está comendo Ele está conversando Muito legal E aí Terminou de comer Vamos limpar então né Ah não Ele está comendo ainda Deixa eu Deixa eu fechar isso daqui então Comeu Beleza Agora limpa lá Eu sei que você está conversando Bilozal Mas limpa tudo aí Porque a galera foi embora Caramba O cara usou meu PC mesmo Tá galera A minha energia Até que está tranquila ainda Eu acho que eu vou tomar um banho Tomar um banho aqui Uma ducha breve Sabe qual que é né Uma ducha breve Só pra ver E eu acho que eu vou aprender um pouco Deixa eu dar uma olhada aqui na minha estante de livros Vamos ver O que nós temos aqui Nós temos Lucas Dark e a série de coincidências cada vez mais improváveis E temos o pudim orbital Pudim orbital Como assim? Uma bola de pudim de cocô do tamanho de uma montanha É lançada em órbita para estudar seu potencial Para sustentar a vida em outros planetas Eu vou ler isso É claro que eu vou ler isso Mas meu Deus do céu Como que eu tenho uma literatura dessa incrível aqui em casa E eu não vou ler Tá enquanto isso Deixa eu ver aqui como que está os status do Bilu Ele está se divertindo lendo esse livro Isso é muito bom Então tá Deixa eu colocar aqui de volta na estante Oh boa Adquiriu habilidade de ginástica A nova habilidade de ginástica de Bilu Vai permitir que ele realize vários exercícios No equipamento de ginástica À medida que o nível de habilidade aumenta Aumentar Rotinas mais avançadas vão ficar disponíveis E ele pegou qual livro agora? Amor em tempos de sanduíches Mas Mas o que é isso? Tá galera Fazer abdominais Eu não sei Corrida animada Vamos ver o outro aqui Compartilhar ideias Bater papo com alguém Isso daqui você já não fez? Eu acho que eu não fiz na verdade A galera estava toda aqui Vai lá Bilu Vamos fazer o seguinte Que horas que é? Ainda é cedo Ainda é 5 e meia Deixa eu dar uma olhada aqui Tem livros para comprar, né? Eu quero comprar 50 tons das minhas anelas Nossa, cada nome Artes dos Arvais Eu quero alguns livros para estudar Mas isso eu não vou comprar por enquanto, né? Porque Eu não sei qual comprar Mas temos aqui, ó Infantil Não ficção Poesia Ficção científica Mistério Habilidade Olha só, carisma Vamos ver Ciência Temos aqui Eu gosto também de estudar culinária Porque eu não quero Explodir a minha cozinha mais uma vez Olha só Culinária volume 1 Custa 75 É, está difícil estudar, viu, galera? Até no The Sims aqui Está difícil você estudar, viu? Eu não sabia disso Só vou comprar aqui Porque vai ser bom para estarmos estudando E vamos ler aqui, ó Cadê? Culinária Vamos confessar aqui para fazer os estudos Para não queimar a comida Ah, deixa eu desligar o rádio Desligar o rádio E beleza Ele está estudando Agora a habilidade dele vai aumentar Conforme ele está estudando a culinária E galera Eu preciso procurar um emprego também É claro Eu não posso ficar só nessa vida assim, né? Eu tenho que procurar um emprego Então o que eu vou fazer? Ele vai procurar calma aí Ele ainda está estudando ali Mas deixa ele só passar, ó Pelo menos uma habilidade Que daí já fica sensacional, né? Aí o resto é lucro Ele só quer um nível Ué, ele parou Já está procurando emprego Vamos lá Ele vai se tornar astronauta Quem não sonha ir ao espaço Tornar-se astronauta E a galáxia será o seu parque de diversão Ramos de carreira Patrulheira espacial E contrabandista espacial Perfeito, Belô Você vai ser astronauta E você vai dominar a galáxia Ok, ele está ali Aprendendo mais um pouco sobre a culinária Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nos meus status, como estão Daqui a pouco ele vai começar a ficar cansado Daqui a pouco ele vai começar a aprender Um pouco mais de culinária Acho que ele parou Ele não evoluiu Porque não deu nenhum sinal Adquiriu a habilidade de videogame Belô pode aprofundar suas habilidades Em computadores, tablets Estações de jogos Com movimento até mesmo No seu telefone Beleza, galera Deixa eu ver aqui sobre o meu trabalho Olha só Tempo de férias disponível 3 dias Trabalho em 11 horas Eu vou ter aí, ó De folga, sábado e domingo Tranquilo De segunda a sexta Então eu vou trabalhar Gostei Belô Deixa eu dar uma olhada aqui Que eu tô precisando Fazer o seguinte, ó Eu vou colocar você Pra usar o banheiro Daí eu vou fazer você Dá pra comer o jantar aqui? Alguma coisa pra comer de janta? Vamos fazer uma refeição rápida O suco de laranja Bem servido, galera Vamos tomar o suco de laranja Bem servido Só pra Encher um pouquinho Da nossa fome E aí Tá tomando Tá gostoso Beleza Vai limpar esse copo aí, rapaz Que que é isso aí? Quais são os modos? Agora vai dormir, Bilu Porque eu acho que já tá na hora De você dormir, né? Porque vai dar 11 horas da noite E ele precisa dormir Mas é o seguinte, meus amiguzão Ficando com esse episódio por aqui Se vocês têm dicas Se vocês querem deixar Algumas coisas Que eu não sei Que vocês querem aconselhar Para o Bilu Deixa nos comentários E se você é um amigão Deixa aquele likezão Pra dar aquela força Muito obrigado a todos que assistiram Espero que vocês tenham gostado da ideia E se vocês querem mais episódios É como eu falei Deixa o apoio Deixa dicas Comenta e vamos interagir Vamos que vamos Até a próxima então Um grande abraço E falou